Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Aula 2 desse primeiro módulo, Máquina de Turing. Bom, essa aula tem duas partes, uma no dia 4 de dezembro e outra no dia 7 de dezembro. Essa é a primeira parte. Bom, então definição sobre Máquina de Turing. Nós vimos lá em linguagens formais e autômatos, que é pré-requisito para essa disciplina, que nem os autômatos finitos, nem mesmo aqueles autômatos de pilha, que tinham uma memoriazinha, eles podem ser considerados modelos gerais de computação, uma vez que eles têm limitações. Existem coisas que eles não são capazes de reconhecer em algumas linguagens. Por exemplo, essa linguagem que nem é tão complexa. O AN vezes, o BN vezes e o CN vezes. Nós vimos que o autômatos de pilha, ele até consegue reconhecer, por exemplo, AN vezes e o BN vezes. Ou BN vezes e o CN vezes, ou AN vezes e o CN vezes. Mas não os três juntos. Então, nós vamos conhecer agora dispositivos que são capazes de reconhecer essas e outras linguagens mais complexas. Esses dispositivos nós chamamos de Máquina de Turing. Apesar de serem mais genéricas que os autômatos que nós estudamos previamente, o seu aspecto básico é bastante similar. Para esse motivo, eu vou até recordar com vocês um pouquinho sobre autômatos. Então, nós temos os estados. Nós temos aqui uma marcação que diz qual é o nosso estado inicial, onde é que começa a nossa computação. Um certo estado do Q0, estado do Q1, estado do Q2. Nesse nosso exemplo, pode ter muitos outros estados. Então, no nosso estado, no nosso exemplo aqui, quando eu estou no estado do Q0 e leio da entrada 1A, eu vou para o estado do Q1. Quando eu estou no estado do Q0 e leio 1B, eu vou para o estado do Q2. Esse Q2 aqui está marcado dessa maneira, porque ele é um estado especial, que nós chamamos lá em autômatos de estado de aceitação. Aqui em Máquina de Turing nós vamos ter alguma coisa parecida também. Além desse autômato aqui, nós temos também um autômato de pilha. Então, além de fazer essa leitura da entrada, nós podemos modificar uma pilha, uma memóriazinha em forma de pilha. Então, nós podemos escrever coisas na pilha, nós podemos apagar coisas na pilha. Certo? Então, mas tem essa limitação, porque eu só posso manipular o topo da pilha, essa estrutura da pilha, não é? Eu leio o que está no topo, e de acordo com o que está no topo, eu posso fazer ou a retirada desse elemento, ou a gravação de um outro elemento sobre esse daqui, ou mesmo aqui acima. Bom, então, uma máquina de Turing, ela consiste em um controle finito, uma fita, algo parecido com a nossa pilha aqui, certo? Um cabeçote. Esse cabeçote, ele vai servir porque ele vai poder andar na pilha, ou na nossa memória, melhor dizendo, não é? Então, enquanto aqui no autômato de pilha, eu só tenho acesso ali àquela ponta da memória, com a máquina de Turing, como eu tenho um cabeçote, eu posso andar pela memória inteira. Que pode ser utilizado para efetuar leituras e gravações na fita. Então, e esse controle finito, ele vai nos dizer em que estado nós estamos. Então, porque dependendo do estado que nós estamos lendo, que nós estamos, e o que nós estamos lendo da entrada, é que nós vamos determinar qual é a ação a seguir do nosso dispositivo. Bom, o que é que nós vamos ver? Veremos que, por mais elementares que as máquinas de Turing pareçam ser, nenhuma tentativa de fortalecer ela se mostra eficaz. Então, veja, esse dispositivo que eu falei para vocês, basicamente eu tenho uma fita, tenho um cabeçote que anda na fita, e esse cabeçote pode escrever e pode ler a fita. É um dispositivo ainda muito rudimentar, podemos dizer assim, não é muito mais efetivo do que o automando de pilha, por exemplo. Basicamente, a grosso modo, é um automando de pilha com um cabeçote. Eu posso mexer agora, eu posso andar na minha pilha. Eu não tenho acesso somente à parte superior da minha memória. Mas, apesar disso, todas as tentativas de fortalecer esse dispositivo, elas não surtiram tanto efeito. Então, nós temos, por exemplo, máquinas de Turing, nós vamos estudar aqui, máquinas de Turing com mais de uma fita, mais de uma memória, máquinas de Turing com mais de um cabeçote, inclusive por fita. Então, na mesma fita, você pode ter dois ou mais cabeçotes, fazendo esse movimento na fita. Nós temos máquinas de Turing de acesso aleatório, que é um tipo de acesso utilizado pelos nossos computadores de hoje em dia. Mesmo assim, a computação realizada por essas máquinas de Turing, mais robustas, ainda é a mesma capacidade da máquina de Turing que nós vamos conhecer hoje, que é essa máquina de Turing convencional, essa máquina de Turing básica. É claro que as máquinas de Turing estendidas, com essas múltiplas fitas, acesso aleatório, eles conseguem fazer as computações de forma mais rápida. Um exemplo bem simples que nós vamos ver aqui na disciplina. Imagina que você quer montar uma máquina de Turing para reconhecer se uma determinada entrada é palíndroma. Lida de trás para frente, é a mesma coisa de frente para trás. Numa máquina de Turing convencional, como é que nós faríamos isso? Posicionaríamos o cabeçote no início, compararíamos a leitura e a gente iria comparar essa leitura lá com o final da fita. E depois voltar aqui para a segunda posição, comparar com a penúltima, e o cabeçote faz esse movimento. Se nós colocarmos dois cabeçotes nessa fita, então isso é muito mais rápido, porque os cabeçotes vêm só andando junto, comparando. Ou nós podemos colocar, por exemplo, cada metade da entrada numa fita separada. Então, nós conseguimos fazer, através desse exemplo básico, dá para a gente entender que dá para fazer mais rápido, mas não dá para fazer algo novo. Então, as máquinas de Turing estendidas conseguem fazer as tarefas da máquina de Turing convencional de forma mais fácil. Mas não existe nada que essas máquinas de Turing mais estendidas consigam fazer que a máquina de Turing convencional, a máquina de Turing básica, não consiga fazer. O poder computacional delas é exatamente o mesmo, a diferença é só a velocidade com que elas executam suas tarefas. Bom, definiremos um dispositivo gerador, que é uma generalização da gramática livre de contexto. Vocês viram lá em linguagens formais e autônomos. Só para a gente relembrar. Então, nós temos aqui uma gramática livre de contexto, que basicamente é o seguinte, a regra que está do lado esquerdo pode ser substituída pela regra que está do lado direito, independente do contexto. Então, eu posso trocar o S por A e B, ou eu posso trocar o S por B e A. O S não precisa estar entre dois A's, ou entre dois B's, entre o A e o B, em algum contexto específico. Então, é por isso que é livre de contexto. Então, só relembrando aqui para vocês a linguagem livre de contexto. Então, nós definiremos um dispositivo gerador, que é uma generalização da gramática livre de contexto. E esse dispositivo, ele é equivalente à máquina de Turing. Outra coisa que veremos na disciplina. De uma outra perspectiva, nós discutiremos também a questão da computabilidade da função numérica 2x elevado a x², por exemplo. e concluiremos que tal notação se mostra equivalente às máquinas de Turing. Então, nós vamos, a grosso modo, montar máquinas de Turing que executam esse tipo de computação. Ainda veremos o seguinte, que uma visão amplamente aceita de que qualquer forma aceitável de expressão das ideias contidas em um algoritmo, em última instância, é equivalente ao que se pode obter pregando uma máquina de Turing. Mesmo essa máquina de Turing mais simples. Então, a grosso modo, qualquer algoritmo você pode, em última instância, trazer, traduzir para uma máquina de Turing. Isso é muito poderoso e nós vamos ver no decorrer da disciplina lá na tese de Churchill. Bom, então vamos falar agora, dar o pontapé inicial na aula, vamos assim dizer, sobre máquina de Turing. Então, é o seguinte, definição. A máquina de Turing consiste. Nós temos aqui um controle de estados. Então, eu tenho o estado Q0, o estado Q1, o estado Q2, o estado Q3 e o estado H. Esse estado H é um estado especial que a máquina de Turing tem, que é o estado de parada. Esse estado, ele é diferente do estado de aceitação de um autômetro. Porque no estado de aceitação, o autômetro pode entrar no estado de aceitação e sair dele, posteriormente voltar de novo. Um estado de parada na máquina de Turing, ele é um estado de parada. A máquina para, necessariamente, quando alcança um estado de parada. Então, ele não pode chegar no estado H, sair e voltar de novo. Quando ele chega no estado H, quando a máquina chega no estado H, ela para toda a computação que ela estiver fazendo. É um estado realmente de parada. Bom, nós temos uma fita. E aí, na literatura, nós podemos ver isso de diferentes maneiras. Eu vou falar aqui, basicamente, como é que o Papa Dimitro convenciona. Então, a fita, ela vai ter aqui um símbolo que vai marcar o início da fita, que, bom, o Papa Dimitro é esse triângulozinho virado para a direita. Isso vai existir em todas as fitas, tá? Aqui na nossa convenção dessa disciplina, nós estamos tomando pelo Papa Dimitro. Então, ele sempre vai começar com esse triângulozinho para a esquerda que marca o início da fita. A entrada vai estar colocada na nossa fita, certo? Já vai estar escrita na nossa fita. E essa fita, ela é infinita para a direita. Ela começa aqui, ela tem o início na esquerda, mas para a direita ela é infinita. Então, depois que a entrada está escrita na fita, o que é que sobra? Espaços em branco. Células em branco para a direita da fita infinitamente. E nós vamos ver daqui a pouco como é que representa isso. E nós vamos ter um cabeçote. E esse cabeçote pode estar aqui nesse início, qualquer ponto no meio, no final da fita ele vai transitando na fita. Importante, ele transita uma célula por vez. Você não pode, do início da fita, mandar o cabeçote direto para o final da fita. Você vai ter que passar célula por célula até chegar a um ponto bem distante. Final não, porque para a direita ela não tem final, ela é infinita. Mas você não pode estar na centésima célula na direita aqui da fita e mandar ela para cá, direto. Isso não existe. Ela tem que passar as 99 células, esquerda, 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 até que ela chega na célula que você está desejando. Tá bom? E esse cabeçote, ele pode tanto ler o que já está escrito lá, quanto ele pode escrever sobre aquela célula. Então, ele está lendo um A aqui, ele pode... Opa, estou lendo um A. Ele pode tomar alguma ação com relação a isso. Vai depender do estado em que ele está. E essa ação pode ser simplesmente deixar o A e movimentar o cabeçote para a esquerda ou para a direita. Ou ele pode escrever sobre esse A. No lugar que tem um A aqui, eu posso escrever um B por cima, um C, um D ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Bom, depois vocês leiam isso daqui com mais calma, tá? Mas é basicamente o que eu falei agora para vocês. Sobre essa questão de esquerda e de direita, na literatura existem várias formas de expressar isso. Papa Dimitri, por vezes, fala de uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, para dizer que o cabeçote vai para a esquerda ou para a direita. Às vezes, você pode ver como o L de left, o R de right. Você pode ver também até como E de esquerda e D de direita. Depende da literatura que você está adotando. Símbolo e branco também vai variar de literatura para literatura. O Papa Dimitri, ele usa esse símbolozinho aqui. É tipo um U, só que bem quadradinho. Isso aqui é o espaço em branco. Então, quando você vê isso daqui numa célula, quer dizer que aquela célula está em branco. Bom, basicamente isso daqui. Agora, a definição formal, muito parecida com o que nós vimos lá em autômatos, certo? Conjunto de estados. O alfabeto de entrada. A função de transição. Se eu estou no estado, lendo alguma coisa na fita, o que é que eu faço? Isso é dado pela função de transição. Diz para que estado que eu vou e o que é que eu faço. Movo para a esquerda, movo para a direita, fico onde eu estou. Sobreescrevo o que eu estou lendo. E aqui vem um detalhe importante. Na nossa convenção, a máquina não pode escrever e andar ao mesmo tempo com o mesmo comando. Se você precisa escrever algo na célula e deslocar para a direita, você faz isso em dois movimentos. Primeiro você escreve. Depois você desloca para a direita, tá? Você não pode escrever e andar nessa convenção do Papa Dmitry. Tá bom? Pode ser que vocês vejam por aí alguns autores que usam a escrita. Escreva e ande. Escreve e fique parado. Alguma coisa do dia. O Papa Dmitry você só pode fazer uma das coisas ao mesmo tempo. Ou você escreve ou você anda. Então, se você precisar fazer os dois, você primeiro escreve e depois você anda. Bom, então eu tenho aqui o K, o conjunto de estados, o alfabeto, função de transição. Tenho que ter o meu estado inicial, onde é que começa a computação, do jeito que eu tinha lá em autômatos. E aqui é o conjunto de estados de parada. Semelhante com o nosso conjunto de aceitação, de estados de aceitação lá nos autômatos. Só que aqui tem aquela diferença. O estado de parada é de parada. Quando chegar aqui, ele para. Não existe computação saindo de um estado de parada. Outro detalhe importante aqui é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o nosso desenho. Existe uma convenção que é a seguinte. Se o cabeçote, por algum motivo, for posicionado nessa célula aqui, ela automaticamente deve ser deslocada para a direita. O cabeçote não pode ficar repousado aqui. Então, sempre que você tiver um movimento que, por algum motivo, jogue o cabeçote para cá, que seja possível chegar a essa posição da fita, na sua função tem que ter uma que diga, se eu cheguei aqui, eu tenho que vir para cá imediatamente. Não pode ficar aqui. Você não pode modificar isso daqui. Isso aqui não pode ser apagado, não pode ser sobrescrito. Então, se chegar aqui, automaticamente ele tem que vir para cá. Você tem que colocar isso nas suas funções. Isso aqui vai ser parecido com um cursor de texto, escrita de texto. Você pode mover o cursor para a esquerda até que você chegue no ponto que não dá para passar. Se você aperta para a esquerda, ele fica onde está. Então, a sua máquina de Turing tem que ter isso. Ela não pode passar para daqui. Se algum motivo ela chegar a ler esse símbolo aqui, ela vai automaticamente para a direita. Ela não pode apagar o que está aqui. Ela não pode ficar aqui. Ela tem que ficar automaticamente à direita, uma vez que ela chegue nesse símbolo. Tá bom. Aqui ele vai falar de função de transição. E veja que ele tira do conjunto de estados o H. Porque não existe transição saindo dos estados de parada. Tá? Parada é parada. Não tem nada saindo do estado de parada, tá? Então, para todo estado que não seja um estado de parada, aí ele vai começar sobre as funções de transição. Então, por isso que você vê muito aqui o K menos H. Porque são os estados que não são os de parada. Porque para estado de parada não faz sentido você falar de função de transição, já que não tem transição saindo de estado de parada. Porque o estado de parada é o estado de parada. Tudo bem. Outra coisa importante para a máquina de Turing convencional, que é essa que nós estamos estudando hoje. Uma vez que esse delta é uma função de transição, a operação da máquina, ela é determinística. Então, não existe eu estar no estado de ler um símbolo, fazer mais de um movimento possível. Certo? Eu faço somente uma coisa. É uma função. Então, não existe assim, ah, eu estou no estado Q1, estou lendo A, então eu posso fazer isso ou isso. Isso não existe na máquina de Turing convencional. Porque ela, na Máquina Turing convencional, ela é determinística. Certo? Se eu estou no estado, lendo determinado símbolo, eu só tenho uma ação possível. Seja ela de deslocamento, seja ela de escrita. Tá? Outra coisa. A minha máquina, ela não é capaz de gravar esse símbolo aqui. Ela não pode gravar esse símbolo. Esse símbolo existe no começo, para marcar o início da fita, e ele não pode ser escrito em nenhuma outra célula da fita. Da mesma forma, ele não pode ser apagado do início da fita. Pronto. Aqui, ele dá uns exemplos, né, de função. Então, veja, quando eu estou no Q0 e leio o A, eu tenho só uma opção. Eu vou para o Q1 e escrevo o símbolo branco. Então, eu vou tirar o A e vou colocar o branco. Quando eu leio o A, se eu estiver em Q1, a ação é diferente. Eu vou escrever o A por cima, ou seja, eu vou deixar o A lá. Mas eu vou devolver o comando do Q1 para o Q0. Então, eu estava no estado Q1, eu vou para o Q0. Se eu estou no Q0 e leio o A, eu vou para o estado Q1 e escrevo o branco. Se eu estou no Q1 e leio o A, eu volto para o Q0 e escrevo o A. Então, qual é o destino da fita se eu estiver lendo um A? Depende do estado que eu estou. Nesse nosso exemplo aqui, se eu estou no Q0, eu vou substituir o A pelo branco. Se eu estou no Q1, eu vou substituir o A pelo próprio A. Então, eu tenho que saber em que posição, em que estado eu estou, para saber qual é a ação que eu vou tomar. Qual é a minha ação quando eu estou lendo, o meu cabeçote está posicionado sobre uma célula que está em branco aquela célula? Depende. Se você está no Q0, então você vai para o estado de parada e deixa o Q0 lá. Ou, desculpa, e você deixa o branco lá. Se você estiver no Q1, então você vai voltar para o Q0, você vai para o estado Q0 e você vai deslocar a célula para a direita. Aqui, com relação ao símbolo, veja só, símbolo de início de fita. Esse símbolo só existe no início da fita, você não pode gravar em outro ponto, então ele só existe no início da fita. Se você está lendo isso, é porque você chegou no início da fita. Lembra que existe uma convenção. Chegou no início, volta para a célula imediatamente à direita. Então, independente se eu estou no Q0 ou no Q1, se eu estou lendo esse símbolo, eu vou para a direita. Se eu estou no Q0, eu mantenho no Q0, se eu estou no Q1, eu me mantenho no Q1. Eu só vou para a direita. Outro exemplo aqui. Bom, com relação às configurações de uma máquina de Turing. Bem, para caracterizar o andamento da computação da máquina de Turing, a gente tem que especificar o estado em que ela está e o conteúdo da fita. Tanto a célula que eu estou lendo, também o que tem à esquerda e o que tem à direita dessa célula. E isso pode ser feito de algumas maneiras. Existem algumas formas de expressar essa computação, certo? Então, aqui para o Papa Dimitrio, tem algumas formas. Então, vamos lá. Sempre vai começar com o estado. E tem uma maneira que é você particionar da célula que você está lendo para trás, ou melhor, para a esquerda. Então, isso quer dizer que eu estou lendo um A e o que tem à esquerda. Ou seja, o A está imediatamente à direita daquele início da fita. Aqui, por exemplo, eu estou lendo um símbolo em branco. Na minha esquerda tem dois símbolos brancos até chegar ao início da fita, certo? E o que está aqui à direita é, bem, o que está à direita da célula que eu estou lendo. Então, a fita completa é início, A, A, B, A. E aí começam infinitos brancos. Essa fita completa é início, branco, 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 branco e A. E onde é que está o cabeçote? Ele está nesse último branco aqui. Onde é que está o cabeçote aqui? Ele está no A. Onde é que está o cabeçote nessa configuração? Ele está nesse branco aqui, certo? Convenção. Você não pode usar o símbolo branco para marcar o final da fita à direita, certo? Então, por exemplo, você sabe que essa fita é infinita para a direita. Ou seja, quando acabar a entrada, vai ter infinitos símbolos em branco. Então, eu sei que à direita desse A existe infinitos símbolos brancos, mas eu não vou colocar um branco sequer. À direita desse A existe infinitos símbolos brancos, mas eu não vou colocar um branco sequer. Por que esse branco está aparecendo aqui? Porque essa parte do meio é a parte que eu estou lendo. Então, eu estou bem aqui, eu estou lendo esse branco. E à esquerda desse branco tem um branco. E à esquerda desse branco tem um A. À esquerda desse A tem um outro branco. E à esquerda desse branco tem o símbolo do início da fita. E para a direita desse branco? Com certeza tem branco, porque a fita é infinita para a direita. Mas eu não coloco isso. Ao invés disso, eu coloco o símbolo do vazio. Configurações que não são válidas. Essa daqui não é válida porque do lado direito aqui está terminando com o branco. Isso não pode acontecer por convenção. É claro que existem infinitos brancos para a direita, mas ela não pode terminar a configuração com o símbolo branco da direita por convenção. Essa configuração aqui não é válida por quê? Porque ela não começa com o símbolo de início de fita. Não começa com o símbolo de início de fita. Então, não é uma configuração válida. Uma configuração cujo estado em questão é um estado de parada é chamada de configuração de parada. Então, isso aqui é uma configuração de parada, porque esse H é um estado de parada. Bom, aqui nós temos algumas configurações, algumas possibilidades de estados, posicionamento do cabeçote e tudo mais. Outra configuração, outra forma de colocar essa configuração de notação simplificada é a seguinte maneira. Coloca o estado em que você está e coloca a fita inteira nesse lado direito. Só tem duas posições, o estado e a fita inteira. Mas como é que eu sei onde é que eu estou? Eu vou colocar um sublinhado na posição do cabeçote. Então, nesse caso aqui, o que é que significa? Eu estou no estado Q e a minha fita começa com esse símbolo, ela vem A, A, B, A e depois infinitos brancos. E onde é que está meu cabeçote? Nesse primeiro A, por causa do sublinhado. Certo? E essa configuração me diz o quê? Que eu estou no estado de parada e a minha fita tem o símbolo inicial, 1, 2, 3, 4, símbolos brancos, aí eu venho com A. E se acabou aqui, quer dizer que para a direita tem infinitos brancos. E onde é que está o cabeçote? Ele está no terceiro símbolo branco. Certo? Nessa configuração aqui, o estado Q, inicia símbolo inicial, branco, A, branco, branco. Mas, e por que tem esses dois brancos? Porque o cabeçote está aqui. Ele precisa dizer onde é que está o cabeçote. Então, o cabeçote está aqui no segundo branco após o A. E aqui para a direita? Infinitos brancos. Certo? Bom, aqui ele faz um jogo sobre possibilidades da função. Se você está aqui e lê um determinado símbolo para onde é que você vai, acho importante que vocês façam essa leitura. Qualquer dúvida, nós conversaremos nas lives. Bom, então deixa eu falar aqui para vocês sobre, continuar sobre configuração, mas falando de computação agora. Esse símbolo aqui, nós vimos símbolo parecido em linguagens formais e autônomos. Isso aqui basicamente é o seguinte. Cada símbolo desse aqui é uma transição de computação. Eu estou na configuração C0 e através de uma computação, através de uma função daquela delta, eu chego no AC1. Uma alteração na fita, um movimento de cabeçote, um movimento, uma ação da máquina de Turing, eu chego na configuração C2. Mais uma ação da máquina de Turing, eu chego na configuração C2, mais uma eu chego na configuração C3 e assim por diante. Até que após mais ou menos 1, 2, 3, n ações eu chego na configuração CN. Aí eu posso colocar a partir da C0, após n ações da minha máquina de Turing, eu posso chegar na configuração CN. Quando eu não quero determinar exatamente quantas computações são necessárias para chegar naquela configuração final, eu posso colocar aqui o asterisco. Olha, a partir do C0, através de um número indeterminado de ações, eu chego aí na configuração CN. Certo? A gente viu algo parecido a isso em linguagens formais e autônomos. Então, aqui tem um exemplozinho que é basicamente o seguinte. Isso aqui é a nossa função delta, certo? E essa função aqui basicamente ela faz o seguinte. Se eu estou no Q0 lendo o A, eu vou para o Q1 e onde estava A eu vou escrever um branco. Se eu estou no Q1 e leio o branco, então eu volto para o Q0 e eu desloco a célula para a direita. Então, basicamente é isso que ela vai fazer, certo? Então, se você for acompanhar essa configuração, o que é que nós temos? Inicia no estado Q0, início da fita, inicia aqui com o branco. Quer dizer, no caso aqui eu começo no Q1, início da fita, branco, A, 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 4 As, certo? Nessa configuração assim, quando o Q1 lê um branco, se você olhar aqui, Q1 lendo o branco, ele vai para a direita e o estado vai para o Q0. Então, o estado vai para o Q0 e o cabeçote vai para a direita, ele vai para esse A aqui. Pronto. E agora, o que é que o Q0 faz quando ele está lendo um A? Quando o Q0 está lendo um A, ele vai para o Q1, certo? E ele vai sobrescrever esse A com branco. Então, estou no Q0 lendo um A, eu vou para o Q1 e onde tinha o A eu vou escrever um branco. E fico aqui. Agora, eu estou no Q1 e estou lendo o branco. O que é que o Q1 faz quando eu lê branco? Volta para o Q0 e desloca a célula para a direita. Estou no Q1 lendo o branco, volto para o Q0 e desloca a célula para a direita, eu vou apreciar aqui. E assim vai seguindo, né? Onde ele tiver A, ele vai trocar pelo branco, fazendo esse jogo do Q0 para o Q1, do Q1 para o Q0, certo? Seguindo sim, até que vai chegar o ponto que Q0 lendo o A vai para o Q1, escreve branco. Q1 lendo branco, o que é que ele faz? Ele devolve para Q0 e permanece onde está. E o que é que o Q0 faz quando ele lê branco? Quando o Q0 lê branco, ele vai para o estado de parada e deixa o branco lá. Então, estou no Q0 lendo o branco, eu vou para o estado de parada e deixo o branco lá. Bom, é isso a primeira parte da aula. Na segunda parte, nós vamos ver agora a partir de combinação de máquina de Turing. Até a próxima!